Tô te falando com o Paloma Totti. Paloma, ainda com zumbido nos ouvidos, não? Roda tudo. É bonitinho. É legal, né? Muito legal. Boa tarde pra todo mundo. Fim de semana super mega agitado, vários assuntos bem importantes. Primeiro, GP São Paulo de Fórmula 1, mais uma vez um sucesso. Grupo Bandeirantes numa belíssima cobertura. Fábio tava lá, né? Tava, cheguei sete da manhã nos dois dias, cobertura intensa. Olha a minha cara de quem ficou mais de 12 horas em Interlagos. Mas vale muito a pena. E tá bonito o Interlagos, né? Muito, muito. Foi muito legal. Uma corrida sensacional. Apesar do campeão já tá definido, né? Interlagos foi Interlagos e rendeu muita emoção pra quem ama automobilismo. Bom, na largada já a bandeira vermelha, né? Acidente, aquela emoção toda. O Lando Norris largou muito bem, foi pro segundo lugar e ali esteve até o final. Foi bem bacana isso. A chegada emocionante do Alonso e do Pérez foi aí um show à parte. Travaram uma disputa muito leal, de gigantes, né? Foi muito bacana isso. E o Alonso, Fábio, ele é impressionante, né? No pódio, parecia um menino comemorando a primeira vitória. A primeira conquista no pódio ali, o terceiro lugar, né? E depois, nas entrevistas ali, antes do pódio e tal, o Alonso tava sendo entrevistado, o Pérez chegou e o abraçou. O Alonso também abraçou, sorrindo e disse o seguinte, ó, não faz isso comigo mais não, né? Não deixa eu passar esse nervoso não, que eu já tô velhinho, tem 42 anos, não mereço tudo isso não. Foi muito. E a disputa foi demais, porque foi tudo na última volta e 53 milésimos de segundo de diferença. Meio carro, né? Foi muito bacana. O melhor de tudo isso é que ano que vem tem mais. É isso aí, isso é mais importante. Então foi muito bacana. Outra pauta importante, parabéns ao Fluminense, né? Um título pro clube, pro Fernando Diniz, que os colocam em outro patamar. Com direito é um golaço, né? O segundo gol, golaço, pintura. É, foi muito bacana. É uma conquista importante, um jogo que tem a cara do Diniz. Aí ele mostrou alguns aprendizados também, sabe? Porque ele tem aquela imagem de louco, né? De que coloca o time pra frente a todo momento e lá ele não foi assim. Ele foi muito pelo resultado também. O gol do Cano, do jeito que ele gosta, né? A jogada ali com o Keno e o Arias pelo lado direito. É bem o estilo de jogo que o Diniz promove, né? E o que ele gosta. E a imagem dele falando com o John Kennedy ali antes dele entrar. Que ele ia marcar o gol, dando aquela força. Essa parte mental do Diniz também, muito característica. E que eu particularmente adoro. Então foi uma conquista muito merecida. Uma trajetória, uma campanha do Fluminense na Libertadores. Muito consistente, muito sólida. Então, merecidíssimo aí esse título pro Fluminense e pro Diniz. E aí, embalado pela convocação, daqui a pouquinho, embalado pelo título, ele faz a convocação da seleção brasileira daqui a pouquinho. Vem de dois jogos ruins antes da seleção brasileira. E agora encara a Colômbia e a Argentina nas eliminatórias. Casimiro e Neymar estão fora por causa de lesões. Então, teremos novidades de todos os jeitos. Espero que boas novidades. Algum palpite aí pra alguém que ele... Acho que não vai ter... Acho que novidades em relação à última lista. Mas não sei se é algo muito diferente do que já aconteceu até agora. Exato. Acho que o Hendrick pode pintar, né? Pelo bom desempenho. Ganhou uma sequência boa aí, né? Nos últimos jogos. Muito boa. Agora, no fim de semana, teve gol do Hendrick de novo. Falando nisso, expectativa grande pro jogo de hoje. Botafogo e Vasco. Muita pressão pra cima do Botafogo. Especialmente porque o Palmeiras venceu no fim de semana o Furacão com gol do Hendrick, né? Chega aos mesmos 59 pontos que o Botafogo. Mas aí o Botafogo tem dois jogos a menos. Um que vai cumprir hoje, né? Previsto contra o Vasco. E aí tem ainda a partida adiada contra o Fortaleza. É... Parada duríssima contra o Vasco hoje. Então, vamos ver aí que caminho toma o campeonato. Até porque o Grêmio também venceu. Embaladíssimo com quatro vitórias seguidas. O Bragantino também venceu. Sonha com o título. Terceiro colocado com 58 pontos. Venceu o Corinthians com louvor. Um a zero ficou até pequeno. E aí é impressionante, né? Dentro de campo, a gente vê diferença entre eles, Bragantino e Corinthians, em vários aspectos. Planejamento, elenco, diretoria. Enquanto o Bragantino luta pelo título, o Timão aí não consegue entrar no G10. E ainda luta contra a zona do rebaixamento. E o Mano Menezes é o menos dos culpados. Deu até uma organizada nesse time. Mas vai muito além disso. É isso aí. Paloma Totti, tô te falando. Você volta amanhã pra gente saber o que aconteceu nesse jogaço de hoje à noite, hein? Aí o bicho vai pegar e também pra gente falar da convocação do Dias. Sem dúvida, fundamental. Valeu, Paloma. Obrigado, beijo. Beijo, boa semana. Valeu.